Se não sei, vai lembrar tanto o amor que eu te dei E o amor que um dia vou ter, hoje eu não sei Onde há esse sinto, e você ainda está nessa cama E minha emoção se reclama, te oro por ti Se não fosse por essa canção, já teria morrido o amor Mas eu tenho a esperança, que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes, cantarei Porque não importa a ilusão E onde quer que você vá Pra misturar seu coração Mais de mil vezes, cantarei Porque não importa a ilusão Paixão E eu estou seguro que Ele escutará Seu coração O seu coração E o seu coração Eu estou seguro que A unir Amém.